Sustentabilidade, tecnologia e soberania alimentar estão em destaque aqui no espaço da horticultura. Alessandro, o que os visitantes podem encontrar aqui nesse espaço? Olha, esse ano nós temos aqui no parque, nós temos 16 variedades de cultivares que podem ser cultivadas pelos nossos produtores rurais. Desde a questão da subsistência, algumas culturas que também podem ser usadas para a questão de comércio. Então nós visando essa questão e também a questão da soberania alimentar, você produzir na sua propriedade produtos com uma consciência de produção mais limpa, a gente desenvolveu esse trabalho visando algumas técnicas, desde a questão do tutoramento, seja nas culturas do tomate, na cultura do feijão vagem, na cultura do melão e da melancia. E também algumas técnicas visando a questão da minimização da mão de obra do produtor. Ou seja, trabalhamos com o sistema de irrigação por gotejamento, trabalhamos com o sistema de mulch, que ele diminui a questão da capina, a questão do uso de produtos químicos. E também da questão da manutenção da umidade do solo, que essa técnica proporciona diretamente às culturas aqui instaladas. Outra questão importante que está sendo mostrada aqui também é a possibilidade do produtor produzir em pequenos espaços. É que nossa área é uma área diminuta, mas ela está comportando diversas hortaliças, diversos ciclos produtivos e também às vezes desmistificando que essa produção não possa ser feita em pequenas propriedades. Muito pelo contrário, aqui tem uma prova que essa produção, desde que você planeje ela, que você identifique as cultivares por um período de verão, que você identifique a questão do nível nutricional do solo, na questão da acidez do solo, que isso a gente possa fazer correções. E obviamente você obterá depois produções mais consistentes, que além de alimentar o eixo familiar, você possa ainda trabalhar com excedente comercializando esses produtos. E outra técnica que a gente está vendo aqui também é a do tutoramento, como é que funciona? Aqui nós fizemos esse trabalho em quatro culturas, cultura do tomate. Aqui nós temos o tomate determinado, que nós utilizamos uma rede agrícola, onde você vai conduzindo esses varaços por meio dessas redes e o tomate fica ali pendurado. Nós temos também o tomate indeterminado, que é, utilizamos uma técnica de fitilho, onde esse tomate vai crescendo, como já diz o nome, indeterminadamente. Temos a cultura do melão e da melancia, que isso foi um desafio pela própria equipe aqui. Onde, através dessa tela, ela dá sustentação, ela minimiza a questão do ataque de insetos, porque esse melão, ao invés de ficar no chão, ele fica atorado, ele fica longe do chão, diminuindo a incidência de pragas, principalmente a questão do melão, a questão de pragas, diminuindo a questão do ataque desses insetos.